O prefeito de uma carreira com o Dr. Luísio Vete, Eduardo, um palco de vida Eu peguei a sua mesa até de caldo Lá na academia, contei que acabou Com a minha mesa Depois tive a satisfação de conhecer a mesa De consultório, depois de fazer tudo Depois conheci o palco, conheci os bebês No consultório, muito antes de tudo isso E descobri que se modeliza Onde ele ia estar na maior escola de qualquer Só que eu já tinha estudado na minha infância Na verdade, a primeira já tinha infância Nunca fui na minha vida Então lá no consultório, cuidando do seu ator Cuidando da mãe, cuidando dos irmãos Eles já disseram aqui o seguinte Muito animado, eu já tinha infância Na minha vida, era a melhor escola de qualquer Tive a oportunidade Não sei se por pé ou se por médico Talvez morreram boa parte da família Até nos últimos dias de educação E por viver o tempo todo com a morte Talvez aqui eu tenha a morte acompanhada Eu conheço a morte de perto e em todas as instâncias E eu passei a acreditar no meu coração E eu passei a acreditar no meu coração Acho que a gente não morre Fui lá com a dona Cândida Eu fui lá na operação de dona Cândida Na escola da Cândida E eu não acredito mais Não é possível que uma pessoa tão amada Não é possível que uma pessoa tão amada E não amada no seu lugar Não é possível que uma pessoa tão respeitada E não tão amada pela comunidade educacional Não vai morrer nunca Não é possível que uma pessoa É mortalizada em uma obra como essa E a obra não é a obra de tiburro, de paredes, de telhado Não vai morrer nunca Agora, por não morrer não é suficiente É necessário que um compromisso de vida que ela assumiu Seja continuar com as pessoas Aí é que está a vida A vida, a eternidade, a vida é uma esposa E é fundamental que as pessoas que tanto amam a Elisa Assumam o compromisso de ser Elisa um compromisso Se as pessoas que amam tanto, 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 tanto Se comprometerem com a Elisa Se comprometerem com a Elisa E se um pouquinho de Elisa ao resto da vida Elisa não é a Elisa Então, eu queria agradecer a vocês por permitir que a gente possa usar do exemplo de Elisa O poder do princípio e do que o senhor Apesar da evolução, apesar da graça, do meio conhecimento A gente quer usar de Elisa para que Elisa possa Para que a gente fique, para que o reforço Para que toda a vida dela possa funcionar Na vida educacional e na terra Eu quero dizer para vocês o seguinte Nada é mais importante que o amor que a gente tem E eu vi poucas pessoas amarecando família Aliás, com todo o respeito, vi poucas famílias que se amam tanto quanto a família que vocês Compreendem Compreendem Um abraço, obrigado pelas oportunidades E vocês se animam ao igual E desculpas por alguma coisa Que a gente sempre deve fazer Mas assim, nesse espaço aqui Nossa importância ao povo Aplausos 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 Aplausos